E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje eu vou fazer um vídeo review explicando o unboxing de vários produtos e acessórios da Dragon, tá bom? Então eu vou começar falando pra vocês, Dragon, você já deve ter ouvido né, tipo aquele sleeve lendário, putz, Dragon Sleeve, Dragon Shield é aquele sleeve que nunca estraga, mais forte, não arrebenta, bom de jogar torneio, é essa marca mesmo. Só que talvez você não saiba que ela não faz só sleeve. Vou começar mostrando aqui a deck box simples, olha só, que eles chamam de deck shell, tá aqui da Dragon Shield, é uma deck box bem simples, de plástico, ela já tem um mecanismo de abertura aqui, um corte diferenciado, que é pra ela não estragar com o tempo. Dragon Shield, essa daqui tá na coloração azul, mas obviamente tem de várias outras cores, tá, pra deixar você aí mais à vontade né, às vezes com a cor do seu deck, independente do card game que você joga, geralmente tem cores específicas cada deck. Aqui em cima ela vem com essas linhas pra você escrever com caneta permanente, alguma coisa assim do tipo, vamos lá, vamos assinar a deck box. Pronto, agora essa deck box ninguém me tira, é minha aí, ó, tá escrito Tio Sam, tá vendo, não dá erro. Ah, mas o amiguinho tem da mesma cor, beleza, mas a minha tá escrito Tio Sam em cima, pronto, você salvou. Aqui dentro ela abre assim, senhoras e senhores, olha só, aquela abertura dela aqui, eu falei pra vocês que tem uma leve tecnologia aqui né, de uma forma que não estraga. Aqui temos mais uma divisória, ok, esse furinho aqui é meio mágico, hein, se você sabe pra que serve esse furinho aqui, você me conta. Eu acho que é pra talvez você amarrar alguma coisa que puxe isso aqui, puxar mais fácil. Mas tá bom, aqui também você pode escrever alguma divisória pra você saber e dentro uma deck box normal. Cabe carta suficiente, senhoras e senhores, eu acho que cabe demais, vamos colocar aqui um bolo de carta de Pokémon, vamos lá. Cabe um deck inteiro com sleeve e com perfect size. Tio Sam, o que é um perfect size? Eu sou novato no TCG, eu te conto já já. Olha só o batidão da sua mochila aqui, cara, eu tô fazendo com força, hein. Ah, com ódio, com ódio eu consegui abrir, meu amigo, mas sem o ódio não abria nem que a vaca tuça, vocês viram? Então isso aqui dentro da sua mochila vai ficar bem protegido, na minha opinião, entendeu? Eu tive que fazer com muito ódio e você não vai sair por aí andando, chacoalhando essa mochila desse tanto. Então a deck box aqui do Dragon Shield protegeu bem, na minha opinião. Tá aqui, ó, você pode ensinar o seu nome aqui e tem de várias cores. Tudo isso no site da Bazar de Bagdá, vou colocar o link na descrição desse vídeo. Vamos pro próximo produto? Agora vamos falar do sleeve perfect size. Olha só, aqui chama perfect fit. Nós temos ele a versão clear com dragão branco e a versão dele smoke com dragão mais negro aqui. Tio Sam, pra que serve esse sleeve? Esse sleeve, cara, você já viram aquela moda fit, aquelas camisetas mais grudadinhas? Que é pra quem não é gordinho, né? Opa, eu derrubei uma moeda aqui. Que é pra quem não é gordinha, aquela roupa que fica torinha assim, bem grudada? Pois é. Esse sleeve, perfect size, perfect fit, ele é pra ficar torinha, só que na sua carta. Qual a funcionalidade disso? Basicamente, a gente sabe que tem carta que a criançada bate bafo na escola, a gente sabe que tem carta que vale 400 reais, a gente sabe que tem carta que vale mil reais. Sim, cara, existe essas cartas que custam desse jeito, principalmente no Magic. Então um sleeve desse, ele é muito útil, entendeu? Porque você vai colocar na sua carta, vai deixá-la bem protegida, cara, de umidade, de sujeira, entendeu? De digital, poder amassar, poder riscar, entendeu? Tudo isso, acaba que o perfect size ajuda bastante, quanto mais valiosa for a sua carta. Então a gente tem aqui duas versões, o mais escuro, o smoke e o claro. Qual a diferença disso? Vou explicar pra vocês. Eu vou abrir aqui o clear e vou mostrar pra vocês como é que ele encaixa nas cartas, entendeu? Como é que fica o rolezinho dele. Eu vou pegar uma carta, esse daqui é do tamanho standard, tá? Então o seu card game tem que ser do tamanho standard. Quais são os card games de tamanho standard? Pokémon, não serve pra Yu-Gi-Oh! no caso, serve pra Magic, serve pra Battle Cines. Cara, talvez eu tenha esquecido algum outro grande card game aqui, mas cara, é o tamanho padrão. O tamanho padrão é esse daqui. Vamos lá, eu vou pegar uma carta de Pokémon. Temos aqui o sleeve no fundo, vocês vão entender aqui. Eu vou colocar aqui, na parte de cima, cara, eu vou deixar o fundo da minha carta sem proteção, tá? Eu vou colocar ela de cima pra baixo. Meu, vocês conseguem ver aqui a dobra do sleeve? Olha o quão justa ficou na carta. E aqui o fundo dela tá despercebido, tá desprotegido, né? Despercebido não, Tio, despercebido não. Tá desprotegido. Então aqui ficaria meio que aberto, assim. Tudo bem, vamos chegar lá nessa parte, hein, quando a gente chegar nos sleeves. Então tá aqui, bem justinho e protegida a minha carta. Vamos pegar agora o smoke. Vamos ver qual é a diferença do smoke. Deixa eu ver se eu acho agora uma carta, sei lá, de Magic. Vamos equilibrar esse rolê aqui. Ok, peguei aqui uma florechinha básica de Magic. Qual a diferença desse sleeve? Esse sleeve, ele vem com uma parte clara e outra parte... Olha só, eu vou tentar mostrar pra vocês. Ele é meio que aquele ovo de Páscoa, laca e diamante negro, tá ligado? Essa primeira filipeta dele aqui, ó, essa primeira parte dele é transparente e a de trás é escura. O que você vai fazer? Você vai colocar o lado de trás da carta, o lado de trás da carta com o lado escuro. Olha só. O que vai acontecer? O fundo da carta tá sendo tampado. A sua parte da frente, a sua carta, se ela é holográfica, se ela é linda e tudo mais, ela continua com a coloração correta. Aqui, ó, você não escureceu a sua carta. Você não dificultou a leitura dela. E é um perfect size do mesmo jeito. Ela tá aqui coladinha e tudo mais, bem justinho, né, assim na carta. Qual que é a moral do Darker? Alguns sleeves, quando você colocar, com desenho, com cor, ele pode ser muito claro. E caso a sua carta esteja marcada na parte de trás, ele vai mostrar isso mais facilmente. O Darker vai tentar esconder isso e não vai mostrar muito detalhe da sua carta ou quase nada se você estiver usando um sleeve claro. Ah, Tio Sam, mas como que eu vou saber isso, hein, cara? Vamos pegar um sleeve claro e vamos fazer o teste. Qual sleeve seria mais claro do que o branco? Vamos abrir o Dragon Sleeve branco, então. Bom, vocês já devem ter visto uma caixinha dessa. Olha só, esse daqui é o branco fosco, tá? Esse mate aqui significa fosco. Vamos abrir, então, o Dragon Shield branco fosco. Ele vem nessa caixinha aqui, nessa deck box de papelão. Esse daqui, meu amigo, é aquele sleeve que você ouviu falar que... Caramba, esse aí é o Tora, Tio Sam, meu. Esse aqui é o fera do baile, cara. O Dragon Shield não tem como falar mal, sabe, desse sleeve. O sleeve é bom mesmo. Bom, tá aqui focado. Quero mostrar pra vocês aqui. Meu, ele é até consistente, sabe? Quando você pega nele assim, você vê que é um trem meio duro, assim. Você vai precisar de um rolê pra estragar ele, cara. Beleza, tá aqui o fundo dele e tudo mais. Bom, vamos fazer o teste primeiro. Vamos colocar aqui a carta Pokémon. Opa, esse sleeve é aberto em cima, Tio Sam. Mostra isso também. Olha, esse sleeve é aberto em cima, vocês estão vendo? E vai ser, obviamente, fechado embaixo. Então agora, a carta em cima não tá protegida? Agora a gente vai proteger ela embaixo também. Então vamos supor que aquele amigo seu chega pra ver a sua partida enquanto você tá jogando lá e derruba aquela coca na mesa. Você vai ficar um tempão pra limpar o seu sleeve. Aqui eu peguei e deixei o sleeve sair, né, cara? Putz, Tio Sam, faz o negócio direito, Tio Sam. Poxa vida. Porque eles são bem grudadinhos aqui, viu? Pronto, senhoras e senhores. Agora temos a minha carta com o Perfect Size. E ele está dentro de outro sleeve. Então tem dois sleeves. Olha só aqui a parte de trás. Tipo, aqui meio que não mostra a Pokébola já em si. Mas o Darker te protegeria caso isso mostrasse. Aqui eu tô mostrando aqui, tipo, já tá bem escuro aqui o Dragon Sleeve. Você não teria esse problema. Mas se você optar pelo Perfect Fit aqui, ó, o versão Darker, que deixa a cartinha aqui mais escura, a funcionalidade dele é essa, tá? Bom, então tá aqui essa versão do Dragon Shield, tipo, meio escura aqui atrás. Olha só, não mostra de jeito nenhum, cara. O branco aqui do Dragon Shield já tá bem fortão. Mas se mostrasse, se fosse um sleeve um pouquinho mais tranquilo, ele te protegeria bem mais, tá? Não deixaria marca nenhuma atrás. Então tá aí os dois modelos de Perfect Size, Perfect Fit da Dragon Shield. Tem o escuro, o transparente, eles servem pra isso. Então aqui os dois. Eu tenho o sleeve do Perfect Fit e o sleeve da Dragon Shield. Dois sleeves em um. Tio Sam, pra que serve isso, velho? Tem carta que é muito valiosa, tem deck que é muito valioso. E você vai tá desgastando essas cartas. Você vai embaralhar, você vai jogar, vai pro dentro de deck box, vai pôr na mesa, vai colocar coisa em cima. Então tem várias coisas que podem estragar a sua carta. E essas duas coisas ajudam em muito a proteger a sua carta tão valiosa. Então você fica com o seu deck com Double Sleeved aí, né? Vai ficar com tanto o Perfect Fit quanto o sleeve normal. E da Dragon ainda, né, mano? Vai ficar bem protegido. Bom, agora eu vou mostrar pra vocês uma outra opção de deck box da Dragon Shield. Que é essa daqui, a Gaming Box, cara. Ela aqui tá na cor amarela, transparente. E ela é meio desse acrílico aqui mesmo e tudo mais, cara. Aqui, teoricamente, ela é pra aquele famoso formato do Commander do pessoal do Magic. Porque ela cabe uma quantidade bem grande de cartas, meu. Será que eu vou conseguir cortar isso daqui? Aê, parece que sim. Bom, beleza. Vamos tirar aqui o plastiquinho. E essa deck box aqui, segundo a própria Dragon Shield, aqui dentro cabe um deck de Commander com o seu sleeve. Aqui atrás, lá no fundão, tem a logo da Dragon Shield. Tá aqui. Aqui não vai focar porque é transparente. É pedir demais, né, Tio Sam, pra câmera. Poxa vida. Cara, mas ela é bem bonita, tá? Tipo... Cara, a primeira vez de abrir essa box é muito difícil, ouvi dizer. Porque ela vem meio a vácuo, assim. É um rolê bem chato. Vamos tentar aqui. Caramba, meu. Isso aqui é do mal, viu? Mas beleza, consegui aqui abrir. Você tem que, tipo, ir com jeitinho aqui, ó. Balançando pra esquerda, pra direita. A primeira vez de abrir ela é meio canseira mesmo. Bom, falaram que cabe um Commander. Vamos pegar um Commander, então, pra ver se cabe aqui dentro com folga, com sleeve? Eu acho que vai dar pra ver, olha só. Vou pegar aqui o meu deck de Commander do próprio Commander Anthology. Tá aqui sem sleeve ainda. Não está com double sleeve e tudo mais. Mas é um deck de Commander que são 100 cartas. Aqui ainda tá com as tokens, hein, cara? Putz. Vai caber com sobra. Vamos ver. Jogou dentro. Bom, vamos lá. Olha só. Isso aqui é um deck de Commander sem sleeve. Com sleeve, mais o double. Tipo, o double aqui. Cara, aqui o sleeve da Dragon. Vamos lá. Pacotinho com 100 sleeves. Vamos lá. Vamos colocar aqui as cartas. Temos aqui 100 sleeves e as cartas de Magic. Obviamente, eles estão cabendo aqui. Vamos fechar. E pronto. Agora isso daqui, meu amigo, você pode, tipo, meio que jogar na sua mochila. Vai ficar bem protegido. E ela é esteticamente muito bonita. E aqui dentro vai estar o seu poderoso deck do Commander aí, que você vai deixar. É a deck box de um deck do Commander. Ela é bem estilizada. Tipo, ela é bonita. Fica bem também na decoração da sua casa. Dá pra... Porque é transparente. Mostra, tipo, as suas cartas. Você que gosta muito. Assim como eu. Eu acho que é um item bem decorativo e bem bonito. Ela se cair no chão, tio Sam. Ela é meio de acrílico, né? E aí? Ela é resistente. Ela só vai trincar. Cara, ela vai trincar sim se cair no chão, tá? Tipo, é acrílico e tudo mais. Ela não tem essa resistência. Essa armor, assim. Ela é uma deck box bonita, transparente e funcional, cara. Ela é meio durona, entendeu? Não vai ter esse risco de ficar abrindo a sua mochila. Às vezes, tipo, entra debaixo do notebook, entra debaixo de outra coisa que você carrega na mochila. Quando você vai ver se a sua deck box abriu, alguma carta sua amassou. Então é uma deck box que protege bem dentro da sua mochila, cara. Não importa o que aconteça aqui, ó. Alguma coisa bater, se tiver coisas pontudas. Meu, é uma deck box acrílica, basicamente. Na mesma linha da deck box pra um deck, nós temos a Four Compartment Box, cara. Aqui eu tô com ela na versão clara, mas você tem ela, sem ser transparente, mas, ô, mais fosca, assim, também, de várias cores. E transparente de várias outras cores. Sempre simbolizando aqui por um dragão, né? Tipo, a cor do dragão. Esse dragão aqui, ele é transparente, ok? Essa caixa aqui, meu amigo, já serve pra, tipo, quem joga muito competitivo, cara. Quer deixar suas cartas meio que... Isso aqui é pra galera do prático, entendeu? Tipo, ao invés de ter no seu fichário, cara, tudo separadinho por alguma coisa, esse pessoal que treina muito, que joga muito, às vezes você tem até proxy, entendeu? Aqui já fica com quatro compartimentos. Você pode colocar, tipo, só mana, só encantamento, só criatura, entendeu? Qualquer outras coisas aqui, tudo muito separado. As tokens, no Pokémon a mesma coisa, as energias, os pokémons, apoiadores. E, tipo, as ultra raras, entendeu? Tipo, que você quer usar variando de deck e deck, tipo... E também uma coleção fechada, né? Vamos supor que você abriu uma box de alguma coleção. Você já vem aqui, coloca as coisas certinhas, vai ficar bem fácil de você ver, de você enxergar. Tipo, é um produto que eu vejo muito bom pra você guardar os staples, entendeu? Tipo, os staples são as cartas principais de cada card game. Então, tipo, você deixa aqui já as quatro cópias. Ou sete que for do seu card game. Eu tô falando quatro cópias porque no Magic e no Pokémon são quatro cópias de carta. É o máximo que você pode usar da maioria delas. Tá aqui. Olha só o quão transparente isso é, cara. É bonitão, tá? Vou tirar aqui o papel. Basicamente é. A gente vem aqui. Esses compartimentos, eles são móveis, tá? Então, se você não quiser usá-los, você não usa. Mas eu acho que, tipo, você deve usá-los, né? Tipo, até porque é pra isso. O do meio não sai, tá? O do meio, ele é fixo. Agora, esses outros dois aqui, se você quiser transformar ela em uma box com duas partições, você consegue. Esses dois aqui saem, o do meio não sai, tá? Eu não vou puxar pra ver se realmente sai, porque eu acho que não sai mesmo. Então, aqui você teria quatro compartimentos diferentes. Sei lá, mano. Aqui, ó. Tipo, aqui ainda coube a deck box de papel, hein? Tá? Mas tá cabendo meio apertadinha, porque ela já é folgada. Vamos tirar aqui. Bom, vamos pôr umas cartas randômicas aqui. Vamos lá. Um pouco de carta aqui. Um pouco de carta aqui. Um pouco de carta aqui. E sei lá, aqui eu colocaria o meu incrível marcador GX aqui, ó. Da Bazar de Bagdá, cara. Olha que coisa linda. Tipo, esse marcador também tá no site da Bazar de Bagdá. Venda, hein? Aqui, ó. Vamos lá. Dados. É moedas, sabe? Acessórios de jogo. Coisas de jogo. Cara, é isso daí. Pronto. Tá aqui a minha... Vamos supor que teria mais cartas, entendeu? Eu acho que fica muito bem organizados. E essas deckbox, elas estão esteticamente muito bonitas, velho. Eu acho elas esteticamente sensacionais, entendeu? Isso daqui, ó. Pra organização, mano, as mães piram, entendeu? As namoradas, a esposa piram. Se tiver essas cartinhas aqui desse jeito na sua casa. Tudo organizadinho, com acrílico, fácil de limpar, fácil de passar pão. Meu Deus do céu. Isso aqui é bonito demais. E por um preço bastante acessível. Eu não esperava. Eu pensava que esses produtos eram bem mais caros. Então, se você pensa que o preço desse produto é muito caro, entra aí no link da Bazar de Bagdá e vê o preço. Que você vai ver que é bem interessante. Passa a ser bem interessante essas deckbox da Dragon Shield, tá bom? Bom, hoje a gente falou de Dragon Shield das deckbox. A gente falou dos sleeves. A gente falou do sleeve normal. A gente falou da deckbox comum. A gente teve vários produtos da Dragon. Espero que você tenha conhecido algum deles e tenha achado legal. Se ficou alguma dúvida, não esquece de deixar nos comentários. E o link pra você comprar todos eles, vou colocar aqui o site da Bazar de Bagdá. Você acha todos eles muito fáceis. Basta digitar Dragon Shield lá mesmo que você vai encontrar as diversas opções de produto, tá? A Bazar de Bagdá trabalha com toda a linha de Dragon Shield. Então você vai achar simplesmente tudo no site da Bazar de Bagdá. Beleza? Muito obrigado, galera. Espero que vocês tenham gostado desse review, dessa explicação dos produtos da Dragon. Espero que você esteja passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus. Brawl Fistos Brothers pra encerrar. Tamo junto. Até a próxima. Valeu demais. Woo!